Foram divulgadas hoje as regras do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2015. A avaliação será aplicada no dia 22 de novembro. O ENAD avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos. O exame é obrigatório e indispensável para a emissão do histórico escolar. O manual do ENAD será divulgado até 22 de maio e as diretrizes para as provas em 12 de junho. Para mais informações, acesse a página que aparece aí na tela.